Fala minha rapaziada, padarol na área, rapaziada hoje a correria foi tão grande, tão grande que eu nem na hora lembrei assim, pô o vídeo né, então um vídeozão vlog pessoal, um vídeozão de rotina, certo? É antes que vocês me cobrem, não é do montador ainda, porque ele só vai amanhã, provavelmente vai ser pela manhã também e eu tenho que estudar um jeito de me encontrar com ele pessoal, porque de manhã eu trabalho, é impossível eu sair de manhã tá entendendo? Mas aí eu tô organizando né, hoje tá sendo uma tarde de terça-feira, vocês podem ver aí tô com o carro carregado né, tô levando um tonel de ração pessoal, tonelzão aqui, deve caber os seus 180 quilos tranquilamente, beleza? Um laranja, eu já tenho um desse, tô levando esse outro, certo? Pra um amigo, né meu amigo Diego tô levando também pessoal, dois saquinhos de ração, evolução, né? Alô Johan Vlogs, né? Me patrocina tô aí recomendando a marca lá em malhador, tô implementando a marca lá em malhador, né? Os meninos já pediram aqui pra eu levar, pra eles experimentarem na tropa, então é o poder da influência que fala né pessoal, então tô levando e aí se a galera aprovar e gostar provavelmente aí posso fazer esse favor tranquilamente quando eu já levo a minha ração, né pessoal? dois, três, quatro saquinhos a mais, é, interfere em nada, né? É super tranquilo, isso aí eu faço de bom coração e bom grado e quem ajuda, Deus multiplica, né? Pessoal, se você já tá gostando desse vídeo, não esqueça de tá se inscrevendo no canal não esqueça de tá ativando o sininho das notificações, lembrando tá deixando sempre o seu like que é pro YouTube tá entendendo aí, recomendando pra mais pessoas, né? Pessoal, hoje eu tô em dúvida porque eu acabei de sair do trabalho, só saí do trabalho, já vim fazer um negócio aqui no carro né, mas só que aí deu outro tipo de problema, então é outro tipo de peça, né? Peça não né pessoal, só vou trocar os disquinhos de freio, não sei se falasse que é sete discos, que é as pastilhas de freio né, manda dar um apertinho na suspensão e dar uma alinhada, eu queria só alinhar, só que precisa disso tudo antes, né? Precisa na verdade é dar um apertinho no amortecedor e já como vai mexer nas rodas então já vim a trocar as pastilhas de freio e aí fazia tudo de um jeito só, né pessoal? Eu sei que foge do assunto, mas tá sendo um daily vlog hoje, então tô compartilhando com vocês Beleza galera? É... Tamo indo lá em malhador Provavelmente vou caminhar meu povo do palmanhã, no dia de... o caba pega ele pra treinar É... ele tá mais mansinho, tá mais calmo, inclusive eu falando agora, lembrei Que esqueci o coflex, pessoal, pra passar no arreio do cavalo, pra dar... o coflex pra galera que não sabe a bandagem que a gente bota no arreio pra não tá cortando o focinho, né pessoal? Tá um pouco gasta, aqui tá lá e aí eu esqueci de levar, tô lembrando agora, pessoal, olha Mas na próxima vez que eu vou levar, que eu for, eu vou levar, porque aí já ajeito e não machuca a venta do bichinho Vou me programar pra ir quinta, né? Amanhã não, que amanhã é meu aniversário, dia 3 Então eu vou deixar pra ir quinta-feira lá, né? Amanhã eu vou passar um dia mais off com a família Né? Comemorar aí mais um ano de vida com fé em Deus Beleza? E hoje vamos lá ver o bichão, dar um trato no bichão, quero caminhar Depois quero dar um banho bem dado, dar um banhozão de shampoo pra renovar, revigorar as forças do cavalo E já já eu volto, né? Já já eu volto, já lá no sítio Mostrar tudo pra vocês lá, o que a gente vai fazer hoje, né? O que a gente vai aprontar Olha nóis cá, pessoal, nóis cá Pessoal, esqueci as botas, vou montar de tempo do jeito que eu tô, vim Bichão aí pra vocês, vou selá-lo Vou sair aí numa caminhada com o Diego Hoje vai ser uma caminhada, viu? O meu parceiro, Diego Split e Luiz Alberto Rapaziada, já vai deixando o like, certo? Vou entrando aí, compartilhando pra você que não fez isso ainda Beleza, rapaziada? Vou filmar a galera ali Vou sair na mídia Ô rapaziada, boa tarde, um abraço aí Estamos aqui fazendo a caminhada dos animais Diretamento da Fazenda Santos e Douros Fregipe Brasil Também tá Badaró, Luiz Alberto Caminhar que amanhã é dia de treino, né? Tem que botar o cavalo em ordem É isso aí Vamos deixar o like aí, viu? Aqui Aqui é bom, Badaró Brogues, viu? E aí, Douros Alberto, você tem um que dizer disso? Ah, bárbara, quero dizer que tá tudo correndo bom, cheque Correndo não Não, correndo aí Não vai correr amanhã não, dois Os carralos Amanhã não tem vídeo do canal, falei isso aí Não tem vídeo aí Eu ia viajar, Badaró Vamos encerrar não Coiamba faz o jeito pra nós empurrar aí no canal aí Galera Vai ser assim aí Cargo E amanhã vai ser filmar O vídeo da galera Que eu tá postando, viu? E aí? O nosso cavalo em ordem Aí amanhã tem novidades Agora vamos deixar lá o likezinho, viu? Vamos dar moral lá, rapaziada Desde já agradeço aí Um abraço a todos Sando e desligo Galera Achou isso ali No poste O meu cara tá trepado O meu mensagem aí Da feita filmagem Você quer sair em todas? Em todas? Galera Eu vou pedir Vou dar na verdade Uma instrução aqui A Diego Na hora da filmagem Pra ver se ele faz um vídeo Pra mandar pra vocês Na pressão, viu pessoal? Na pressão mesmo Não é lento Diego afobadinho Já já Quando ele encostar aqui Vou chegar Rapaz Você prometeu A galera do canal Pois então Faça um vídeo Faça um vídeo Não é não, hein Jouber? É Na hora É Pra nós ver Nossa Que surpresa Rapaz Rapaz De certeza Ele parou Pra conversar ali Com aquela galera Fui cara de tênis Aí não pode postar em nada Porque tá de tênis Só um pouquinho mesmo Pra galera Assistir no vídeo Ver como tá o animal Tá ligeiro Como ele tá Tá gostando Aqui sempre me agrada Rapaz Quando não der pra nada Dá pra vir E você Tem alguma coisa pra fazer Meu patrãozinho Eu só agradecer a Deus É fazendeiro forte Pô galera Não é só isso que ele tem não Quando descansar tem outro Tirar esses tênis Que não tá convidindo Pra dar um banho Né galera Pra adiantar Que o tempo já tá Esgotando Meu cavalo bom Meu esporte é Bota a boca no chão Sou bom de vaguejada Cantorinha de tuada De corrida de morar Eu sou bom de vaguejada Cantorinha de tuada De corrida de morar